Braba hein, foi esses pessoal esses dias, se liga, top demais, aqui tem mais uma saveira aí ó, só o saveiro braba, tem noção o evento como tá, se liga nisso aqui. Graba hein? Vai ver se envolver, que hoje tá lazer, o Domingão tá aí, é dia de rolê. Vai se envolver, que hoje tá lazer, o Domingão tá aí, é dia de rolê. Vai, 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 vai... I wish I was born and I'm in California I wish I was born, I'm up in California I wish I was born, I'm up in California I wish I was born, I'm up in California Your bodyguard and his heart, my California My California, my California 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 Se inscreva no canal 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 E aí